Fala, concurseiro! Seja bem-vindo ao seu canal Focado em Concursos aqui no YouTube. Eu sou o professor Marcos e trago uma grande notícia já aguardada, que foi o edital do Ibama. Hoje de manhã a gente teve o edital do CMBio e agora saiu o edital do Ibama. Eu vou fazer um resuminho rápido aqui pra vocês, lembrar vocês que aqui o canal vai colocar aulas de matemática pra esse concurso. Então se você quer ficar por dentro, já se inscreve pra não perder nenhuma notificação, tranquilo? Muito bem, pessoal, bora pro vídeo! O edital do concurso Ibama foi publicado na noite desta segunda-feira, 29. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis oferece 568 vagas para efetivos. As oportunidades serão para cargos de nível médio superior com salários de até R$ 8.500. Então aí, pessoal, a gente tem aqui um resuminho. 432 vagas serão para técnico ambiental, que é só nível médio, salário de R$ 4.063. Já incluindo aí o auxílio alimentação e também a gratificação por desempenho. As outras chances são para analista ambiental com 96 vagas e analista administrativo com 40 vagas. Ambas aqui são para nível superior, tranquilo? A graduação pode ser em qualquer área. Os ganhos aqui de R$ 8.547,64 e os aprovados vão poder atuar em licenciamento ambiental, recuperação ambiental, monitoramento e uso sustentável de biodiversidade, controle e fiscalização, gestão, proteção e controle da qualidade ambiental. Aqui é a distribuição de vagas e tem vagas para todos os estados do Brasil, beleza? Então, você qualquer coisa, pausa o vídeo aí se você ficar interessado em alguma para ver melhor, tá certo? Aí vem mostrando todas as vagas existentes, tá certo? Aqui também é importante, ó. A critério da administração do Instituto, o candidato poderá ser lotado em qualquer unidade do IBAMA. No estado de vaga, aqui concorrer. Além da listagem por estados, aprovados também serão listados pela classificação geral no cargo. Em caso de não existência de aprovado em um ou mais estados, o IBAMA poderá recorrer à classificação geral no resultado final do concurso. A jornada de trabalho desaprovado será 40 horas por semana. Há reserva de vagas para pessoas com deficiências e negros. Aqui falando das inscrições, ó, que vão do dia 1º até o dia 20 de dezembro pelo site da Sebrasp. Já vou deixar o link aí na descrição. Veja, dia 1º, então, ainda não começou. O link vai estar aí embaixo, mas ainda não está escrevendo, tá certo? E aqui os valores para ser pago. Na parte técnico-ambiental, R$70,00 e as outras R$102,00. O pagamento poderá ser efetuado até dia 5 de janeiro. Quem vai poder solicitar a isenção da taxa? Membros de família de baixa renda, inscritos no programa Cadacho Único, que é o Cade Único, e doadores de medula óssea. Para isso, será necessário efetuar a inscrição de 1º a 20 de dezembro pelo portal do Sebrasp. Além de enviar a documentação comprobatória das condições. A banca organizadora analisará os documentos e divulgará o resultado dos pedidos da isenção no dia 27 de dezembro. As provas, quem vinha acompanhando o canal já estava por dentro, exatamente dois meses do lançamento do edital, 30 de janeiro, tá certo? Os exames serão realizados nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. Ao todo, serão cobrados 120 questões no estilo certo e errado, sendo 50 de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos. Depois eu faço um vídeo aqui mostrando qual a melhor estratégia para esse tipo de questão aqui de certo e errado. Se você é marinheiro de primeira viagem, é muito bom que você possa ficar atento aqui no canal para ficar ligado nisso. Já na prova discursiva, será exigida a redação de um texto dissertativo de até 30 linhas. Olha, pessoal, avisei isso aqui com relação ao Banco do Brasil e redação realmente vai ser uma das coisas que vão pegar aí, tá certo? Então, redação é necessário que você dê uma atenção muito grande nessa parte. Aqui vai falar agora das disciplinas, tá certo? Técnico ambiental, língua portuguesa, noções de informática, legislação geral e do setor de meio ambiente, ética no serviço público e matemática. E os conhecimentos específicos vão ser noção de administração pública, noção de administração financeira e orçamentária, noção de gestão de pessoas e organização, legislação e normas ambientais, meio ambiente e educação ambiental. Já para a parte da lista administrativa, tem aqui todas essas disciplinas. Você pode pausar o vídeo aí se você ficar interessado, tá certo? Dá uma olhada quais são as disciplinas, tá? Bem, pessoal, eram essas as informações, um resuminho de tudo que é importante que você precisa saber para estar por dentro desse concurso. Um concurso muito aguardado, tenho certeza que muitas pessoas irão fazer, ainda mais agora sabendo que as provas vão ser em todas as capitais do Brasil, tá certo? E aqui no canal você sabe, sempre colocando conteúdo da parte de matemática, raciocínio lógico, para você ficar por dentro aí dessa parte básica do mundo dos concursos, tá bom? Agradeço a todo mundo que vem acompanhando o canal, pessoal. Até a próxima, valeu!